Um dia após outro Andando, carregando a cruz Vive triste e desamparado Quem não tem o auxílio de Jesus Muitas vezes o caminho é estreito Com cuidado pra não tropeçar Quando as esperanças se acabam Cristo vem pra te ajudar Chora pela madrugada Mas canta no amanhecer A noite pode ser escuro O teu Deus não te deixa morrer Venha falsos e pecadas A vida é mesmo assim O importante é que vencemos Pelo sangue carnes Talvez choraste toda madrugada Sentindo a dor da tua aflição Sabe de Deus é que vem o socorro Pro teu problema tem a solução Ele abre portas onde não há portas Tem uma saída pra você passar Quebra os perros e derruba os muros Porque varão de guerra É Jeová Chora pela madrugada Mas canta no amanhecer A noite pode ser escura O teu Deus não te deixa morrer Vem aplausos e pedra Vem aplausos e pedradas A vida é mesmo assim O importante é que vencemos Pelo sangue carnes Pelo sangue carnes Chora pela madrugada Mas canta no amanhecer A noite pode ser escura O teu Deus não te deixa morrer Vem aplausos e pedradas A vida é mesmo assim O importante é que vencemos Pelo sangue carnes O importante é que vencemos Pelo sangue carnes